Abertura Två alla jobba Till en lasonskväll där vi ska uppvisa här En kväll där vi har ett nämna fokus och det är upphöjt namnet Jesus Välkomna in här Något om plats, fortfarande är bara att komma in Vamos começar com a estúdia, a estúdia com a estúdia. Kom, Låt oss falla ned och tillbe. Låt oss böja knian för Herren, vår skapare. Den här kvällen den är till för att ge honom ära och pris. Vi vill inte försöka stå här och försöka visa oss duktiga på något sätt. Vi vill ge Jesus ära. Vi vill uppmörja honom, vi vill prisa honom. Det blir en stund av väldigt mycket tillbediga. Kanske inte blir de här dansanta, häftiga, moderna lånsångerna, utan det viktiga idag är att smaka på Jesus. Komma nära honom. Tillbe honom och prisa honom. Så fort du kan sångerna så får du gärna sjuka med. Texterna ligger på väggen bakom hela tiden. Vi har flattat i det här. Vi har flattat i det här. Vi har flattat i det här. Alla. av en manta. Vi har flattat i det här. Amém. 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 Vára hjärtans kärnid Váver, vóra längtar eftem Vára timbitar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Então, em uma igreja de ouvir o que acontece... Então, em uma igreja de ouvir o que está falando da igreja. E nós realmente precisamos procurar o Senhor para o nosso regione. Para a nossa comunidade, para a nossa realização, para a nossa irmãs e para o nosso trabalho. Nós estamos com os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. Então, nós vamos fazer agora os dias e vequem que estão aqui. Nós temos algumas das esquemas que nós vamos compartilhar e até o momento que nós vamos fazer. Nós vamos tentar colocar isso na hemsida e facebook e as outras coisas. Foi fantásticamente rolig para todos os que vocês estão aqui. ele comeu aqui aqui Fantastisk organização. Han vunit så många till Jesus. Tagit hand om ungdomar och gett ordet till dem. Fantastisk. Jag känner sonen som heter Stefan Adelansson. Han känner sina mormor tillbaka. Han berättade för mig ett tillfälle, då Elida skulle segla hemifrån Strömstad, tror jag. Upp i Norra Bonsmedia, hem till Göteborgsfakten. De seglade ut sent, sent, sent på natten. Så fram till tidiga morgonen var de ute, någonstans bland koppar och skärmen. Det var en sån otrolig dimma, så de såg där hamnen fram. Det var så otroligt tjockt. Stefan låg och såg. Sen helt plötsligt kommer taggen, pappa Adelansson, inrysandes in i Stefans kabus. Och så sa han, Stefan, plocka upp din trompet och spring upp och spela, sa han. Klockan var kanske tre, fyra morgoner eller någonstans. Stefan är doktig på trompeten i en av dem som högs, säkert högt honom. Jag sover ju. Nej, spring upp nu, sa han. Spring ända fram i fören, ställ dig där och spela. Ja, varför då, sa han? Jag tänkte, det är bara viktigt. Gör en ny, sa han. Och Stefan knuggade sig upp i rögonen och sprang fram på föresteppet där på Elina. Och så började han spela om stor regid. Han såg knappt tre uppheten framför mig, så tjock var dimma. Än mindre såg han vad som rörde sig där ute. Men han spelade om stor regid. I Lydas handling så gjorde han vad tarlen uppfattade att Herren talade till honom. Du behöver spela en sång där framme på föredäckningen. Vet du vad vi gör idag? Det är ungefär som den här spelen som Stefan gjorde. Vi vet inte riktigt var vi är på väg in, vi vet inte riktigt, vi ser inte riktigt. Men Herren vill göra någonting i dom här bygden och här runt omkring. Och det vi står på scenen för här idag är ingenting annat än att bara ge Gud äran. Att tillbe honom och att prysa honom. Och vi gör det kanske lika mycket i tro som Stefan gjorde i tro när han sprang fram och spelade där. Men vem vet det kanske räddar livet. Det är det vi är till för, att rädda livet. Att föra med hela oss människor in i himmelriket. Vi ska sjunga några sånger. Och du får gärna sjunga med som vi sa. Den första sången jag ska sjunga nu handlar om att det spelar ingen roll hur det ser ut. Vilken omständighet du har. Vad du går igenom. Du får komma precis så som du är. Till Jesus Kristus. Kommer så med en. Kommer så med en. Välj, du har skapat mig. Du har skapat mig. Du känner mig så väl. Vart land är min. Men jag längtar att få följa. Estimando com você. A nossa sítes ljus efetiva Ljuset irromi Como eu sou eu é Eu não tenho nada a dar Eu não tenho nada a me Eu sou eu que me sou eu E aí Amém. 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 Det var bra. é só pra nós Muita vezes nós queremos tia mas nós vamos ter nos dias nós vamos ter e mostra o ano de 2015 foi muitoають para nós e vamos para para o nosso amigo que a gente está vivendo nos caros e o que a gente está vivendo em que Jesus está vivendo que a gente está vivendo que é isso do mundo a gente está vivendo como um homem que tem um emprego que trabalha em um emprego E ele ficou pressa sobre ele e seus familiares. Ele foi muito ruim. Ele foi um cristão e ele tinha todo o seu dia. Mas agora ele ficou muito forte. Ele começou a ter famílias dinheiro para fazer o seu emprego. Ele foi mais e mais fora da família. Famílios sovam mais e mais mais mais. Ele lutou, ele kämpou, mas ele não conseguiu. Mas uma vez que ele trabalhou muito tempo, quando ele trabalhou muito tempo, ele tinha fru e seus filhos e seus filhos, e eles não foram embora. Ele escreveu um rapido, Ele falou que ele estava no lugar. Ele falou que ele não pudesse, não pode ficar. Ele falou que ele estava no lugar. Ele falou que ele não pudesse. Ele falou que ele estava no lugar. Ele tundu medicinskåpet. Ele foi com o que todo o tableto ele estava lá. Ele foi com o medicin, ele foi com o barato, e foi lá no ar. Ele foi um pouco para o estímulo. Ele foi lá no pé. E aí e ele channels que eles e ele e ele e ele com amor e ele e ele ele um ano visitar uma e ele e ele restaurou o nome fullstância porque ele chegou até o trabalho e ele chegou até o trabalho um ano depois ele visou um um e ele foi para o Stefan e ele perguntou se ele podia ter o canção e ele foi ele e ele agora ele foi Mas foi Tarver que o Stefan disse. E o Senhor sa que ele era um. Ele era um para o Senhor, para o Senhor. Ele era um para o Senhor. Ele era um para o Senhor. Ele era um para o Senhor. É isso que nós teremos que nós teremos. scanningar, realmente, não sei quem eles são, eles não sei a quem que vocês estão falando. mas talvez elas estão enquanto que nós vamos ver, por vez que nós vamos ouvir nosso munido. Certo dia, agora nós vamos fazer um lugar de nós estávichas, por vez que nós estamos provando o senhor aqui. Por vez que nós vamos orar o menar. Para uma jeito, vamos dizer que essa semana para o ensino Ar, som räddar någon Räddar någon Räddar någon família Och börjar tjäna em Vi ska fortsätta att sjunga En sån som handlar om att Jesus Han ska vara på den rätta platsen i våra liv Han ska vara oberedigt Ele vai ser o centro de nossa vida Jesus é o centro de nossa vida Jesus é o centro de nossa vida Jesus é o centro de nossa vida De börjar doar till slut Ändå bara du, har aldrig glömt visst Jesus é o centro de nossa vida Jesus é o centro de nossa vida De börjar do início Ändå bara du, har aldrig glömt visst Jesus é o centro de nossa vida 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 Jesus, O que é tudo? Vem, 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 vem Jesus, Jesus, Deus, Deus Amém, vem, vem, vem Jesus, Deus A CIDADE NO BRASIL 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 É louco, imaça a lutar, ставe a lutar, ssobь a e... Ó我们爱右边 Jesus! O gün were you? Óv Patrick! Ta nos por Jesus, porso que Marcelo ame! Sa nos por Jesus, como vos queres belja! Em hão aqui, como vos derrondeus é, Jesus, Jesus, Aleluia, 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 Aleluia. I dag de da 17ª anos, I dag de foi 70 anos atrás, Ecos courbe. Så tilfångla togs av adon henne mig. Under en tid så hade han kämpat. Och räddat kanske 100 000 judar ur en fruktansväng situatisn i Budapest. En sovjetiske armén hade bestämt möten med honom. Han gick dit, för egentligen var det inga problem med honom. Mas eles tomaram de honom para espionagem, espionagem. E então não sabia o que aconteceu com ele. Ele estava em Ljubljanka, em 1947. Ele era um rádio para muitos. Ele era um rádio para o meu rádio para... Um homem que gostava de todos os. Ele era um homem que se odeia conhecimento de 3 coisas. Ele levou por 3 coisas. Ele levou em pessoa e alcoóol. Foi o que ele levou para. E o meu marcado, Oscar Schindler, missificou-se com o mestre de seus livros. Deu me lembrou em seu histórico. Isso realmente não funcionou. Acesse o tempo todo o tempo. Mas o governo começou a partir da época. Todas as empresas começaram a comprar um e-mail, com um só e-mail, com um pancaca. Não funcionou, não funcionou. Quando o povo de ter um, quando o povo de na-fisca, e quando o povo de na-fisca, com o povo de lá, como você sabe, que o povo de na-fisca, então, eles começaram a pagar. Mas ele tem dinheiro também. E ele é um trabalho muito bom. E então ele inserá- que ele tem muito bem-vindig trabalho. Ele tem dinheiro. 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 Ele não pode gastar mais dinheiro. Ele não pode gastar mais dinheiro. Mas, no lugar em casa, houve algo em sua vida. E a fim não é apenas um trabalho que ele achar, não é apenas um trabalho que ele achar mais dinheiro. e ir em seu proprietário, mas que esteja em sua vida. E que ele começa a ser as pessoas que são fortes e hermosas a utilizar. E assim, então, ele ensinou isso... O que ele realmente tem a sua vida com a sua vida, com que o seu dinheiro de cada vez mais adicionado. Então ele começou a comprar pessoas para comprar para chegar a uma das fábri que está no poder. Ele começou a um grande coisa, porque ele não estava interessado para que eles não fossem interessados. Ele estava interessado em que eles estavam interessados para que eles não fossem interessados. Quando o 18 de maio de 1945, quando o início da década, foi ele que estava no fim da década da década. Ele que estava no palácio. Ele que estava no palácio. Ele que estava no carro. Mas o 18 de maio de 1945, quando o início da década, foi ele que foi um fim da década da década. Então, no dia, no dia do morgão, quando o Tyskland, quando o feio foi, quando o feio foi, ele que foi, ele que foi. E então ele cair os povos de trabalhadores, que se tiveram na fábriquinha, Que isso não acorde a nessas coisas e eu vou pegar no sangue. olhos e que estão estão fazendo isso. E a que é um comentário, e tem chamar-lutado no palco de marcar-los. E obrigado a alguém que morrer no transporte alem, que o que tem que dergestão de pode levar sua vida para o seu caminho. E quando a homem chegar, são uma vida em filha que há mais que o que quer levar uma pessoa. Mas ainda há não. E aí Então, eu acho que o momento, que o que teve é o que era o que ele foi que ele foi que ele foi que ele teve. Ele foi que ele foi uma vida que ele tinha que ele ter, mas que ele ter uma vida em geração. Você vai imaginar que ele tem 11 mil judeus que ele teve que ele foi no final. de são cerca de 6-7 mil reais. Quando ele saia em dia, com seus trabalhadores e agora, com seus goados vêmios, o que ele era? É porque ele inscou que ele tinha feito muito mais de suas penhas. E ele pôr tudo para tudo, só que ele só tinha que ter um manto. En e-mêm, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi meu e-mêm. Eu, eu ouvi o meu mundo, eu ouvi, eu tinha que ir embora eu não. Eu ouvi um mundo, eu estava um grande, eu punho, eu punho de nascimento. Eu procurei um pro Mário para, eu fui criado aqui, eu pode ter eu alvo. Eu procurei um pro Mário para, eu, eu fui, eu~~~~ vida de aqui, eu tenho um mundo, eu queria que eu tenha que ir embora, eu tenho um a mão para eu. Eu estou em que eu estou a edição mais eu estou a edição que é uma edição que é Jesus Jesus. O que ele foi no organismo é que a liga sobre o edificio. Nós estão aqui pra a edição porque eu estou a edição de Deus. O que há? Já estão aqui para nós. Ou talvez você não está aqui para eu estar com Jesus. Jesus Talvez você desempenhar como a proprietária que tem o seu trabalho Talvez tudo é de Krasse Kanskei a economia e Krasse Kanskei a família e o que acontece E o que acontece E o que acontece É Jesus É tudo que queremos apresentar Para ombro da sinal É tudo que queremos Eu acho que a gente tem que se a hãn da Íorin, com todas as mötas que soz no esquema aqui antes. Todas as bönesamlingas. Todas as ligas no seu lado e ropa para o seu pai, 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 para o seu pai. Nós não podemos decidir com os dois dos veículos que chegaram agora. Nós podemos fazer o nosso ytterno para ir para o bönesamlingu. Nós podemos fazer o nosso ytterno para ir para o bönesamlingu. Nós podemos pensar em que bebemos tem para naierra. Som Nós. 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 Órín. Dina e minha bênção, dito e meu trabalho para Jesus, é o valor de sua prisão. Os anos em Värmã, 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 os anos em Via-Funder e meu Deus. Eu vou respectable duas versões em Värmã. Em Värmã, óm, o á au-delã. Ele é um cristão e a vida sobre a minha vida. Eu vou cantar com dois sonhos. Eu vou cantar com ele ainda. Eu vou cantar com Deus. Amém. 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 E aí 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 Amém. 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 Men cleansing. Fader vi ber för, vi ber för varje och förkvärde grott omkring regionen härifrån, vi ber om din ny võga och din helhet, Gud vi ber om din võga på öden i võra õsamhade nya, framförallt de teckan somlegfeltas, Amém. 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 Muitas pessoas que podem ser mais orgulhadas por, e eu sei que há muitos aqui são hungrigas, hungrigas para a fora do rosto de fora da imensão. Talvez você tenha sido fracadíssimo, talvez você tenha sido fracadíssimo, talvez você tenha sido fracadíssimo, mas você lêta realmente, depois de ter um grande e tido de rola em justiça. Deus, eu amo você! Tem pessoas que precisam ser fracadas Para porque são altas situações que construímos, osποιos materiais de quantitânicos que construímos, e assim que as coisas possamadoras para as pessoas que possam, todos os bonitos de que construímos, são forças de todos vivas, e não se colocou em outro lado, e assim que as mãos se limitadas, nascentes de carambes. Se você levanta sua mão, então faça. Mas não está aqui no sillão. Se você cantar para que soa em você? Se inscrever no coração agora. E você faz o que você faz, Você faz o que você faz, que você tem no posto de sua insuos. Você tem um ser o seu ser, você tem um ser, você tem um ser o seu ser, você tem um ser o seu ser. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para você. Amém. São muitas doenças que guardar os fastos. Deus, nós vamos olhar para o dia Esse ano foi Right e que está bom para os vantos pais. E que 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 você está cair de esteja roubados com a barreira e que você está em bagunilha. Fade, se você não tivereu para o Himmel rei o seu ano passado. Se você um plano 15 para o Himmel rei o ano passado, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Amém. 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 Você brotas com o que eu tenho lido por dito. Eu me pergunto, pode ser assim? Pode ser realmente assim? Porque então, eu me pergunto. Por que eu me pergunto? Eu te chamo de. Para fazer o curto. Eu te chamo de. Para construir um lido. Eu te chamo de e me pergunto. Eu te chamo de e te. E eu te chamo de. Amém. 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 Varje tro på dig, varje längtan, varje hunger, varje törst. Eu te agradeço de Deus. Vad är ju det? Varje när vi avslutar den här sangern. Vi går in i den där bönekampanjen som få orar ni några vänner. Älva vi, vi bara önskar så att du bistår oss, men en hunger efter att kunna gå söka er. Amém. Amém. Underbart. Vi finns kvar i framtiden. Vi vill samtala med oss. Under tiden som vi fikar där var. Ni är väldigt välkomna dit. Stort tack för att ni kom till den här samlingen. Och försöka komma med så mycket som möjligt på den här sjöna samlingen idag. Och bara göra vad vi kan för att Längta, sjunga, törsta och märkullsrik. Underbart. Gud vill se igen. Ochzon. Försad. Hud vill veta veta veta. Skat